Sabia que um erro muito comum dos traders é justamente a falta de disciplina? Eu já estou há 16 anos dentro do mercado financeiro, os meus primeiros 5 anos foram perdendo dinheiro até alcançar a consistência, e eu era uma pessoa completamente indisciplinada quando o assunto era as minhas operações. E hoje acompanhando mais de 6 mil alunos, eu vejo isso muito nítido, sabe? O quanto falta disciplina para eles no momento de operar. E é justamente sobre isso que eu quero conversar e passar para vocês nesse vídeo de hoje, provavelmente um dos vídeos mais poderosos que já vai ter aqui dentro do nosso canal. Eu sei que vocês adoram vídeos sobre estratégias, sobre os meus ganhos, sobre as minhas operações, sobre a explicação das minhas operações. Mas essa série, chamada Mudanças, o qual nós já temos dois vídeos aí da nossa série. O primeiro vídeo, o qual falamos sobre um gerenciamento de risco espetacular de forma profissional. O nosso segundo vídeo, falamos sobre como construir um diário de trading de uma forma muito poderosa. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você volte e assista esses vídeos, e depois assista esse terceiro vídeo, onde nós vamos falar do problema grave de disciplina. Mas eu vou além. Não vou simplesmente falar. Ah, eu vou falar disciplina. Ah, disciplina, todo mundo é indisciplinado e tem problema. Não, eu vou te entregar um passo a passo como que você pode começar a ser disciplinado dentro do mercado financeiro e por que que essa falta de disciplina tão grande, ela acontece. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative as notificações, ative o sininho aí para que você seja sempre avisado de novos vídeos. Se inscreva, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo se você já sofreu de algum mal sobre a indisciplina dentro do mercado financeiro. Mas calma, não precisa ter vergonha, porque é absolutamente normal essa falta de indisciplina. Eu vou te citar algumas aqui só para que você tenha ideia quais são elas. Primeira, ganhou de manhã, perdeu de tarde. Para que você foi operar de tarde, né? Outra, falou que ia fazer três operações por dia, quando viu já estava fazendo 40. Se limitou a perder 100 reais, 200 reais por dia, quando se viu já estava perdendo 3, 4, 5 mil. Falou que não iria operar contra a tendência, quando percebeu só trade contra a tendência. Já sofreu uma síndrome que se chama síndrome de ametralhadora, que é depois que você faz um trade, já faz 3, 4, 5 na sequência. Tudo isso decorrente da falta de disciplina. Mas o mercado financeiro, ele é um ambiente, ele foi feito justamente para que você não tenha disciplina. Por isso que é tão difícil a gente se controlar. E mais, ele é um ambiente, né, pessoal, o qual o único responsável e o único peso que nós temos pela nossa falta de disciplina é culpa nossa. A gente não tem como culpar uma próxima pessoa, ah, hoje eu fui indisciplinado porque isso deu errado, aquilo não. A falta de disciplina, ela é 100% culpa nossa. É por isso que é tão difícil, assim, alcançar a consistência dentro do mercado financeiro. Mas existem formas com que a gente possa, né, melhorar a nossa disciplina. E essa disciplina, tá, pessoal, ela não é difícil só no mercado financeiro, ela é para a vida. Quantas vezes você já tentou, eu não sei como é a sua rotina, mas quantas vezes, né, eu vou falar no geral, quantas vezes talvez você já não tentou começar a academia e falhou? Ah, tentei uma, duas, três, quatro vezes, fui segunda, terça, quarta, semana que vem já não fui, aí teve uma viagenzinha, um negócio ali, pananã, parei de... Quantas vezes você já não começou, talvez, fazer uma dieta, né, segunda bem, terça bem, opa, 10 dias de dieta, opa, um bolinho aqui, um negocinho ali, uma saidinha da dieta aqui, e quando viu, toma ali, dieta por água abaixo de novo, e tem que começar a fazer dieta de novo. Então manter a consistência da disciplina, ela é sempre muito complicada. E ela exige algo que é fundamental, e aqui e agora vai ter que ser um divisor de águas na sua vida. Mercado financeiro não é brincadeira, mercado financeiro não é um Playstation, mercado financeiro não é um videogame, é uma profissão. E muitos faltam disciplina dentro dessa profissão, porque eles encaram como um joguinho. Encaram como uma brincadeira, encaram como algo que eles realmente não querem levar a sério. E é por isso que a falta de disciplina, ela acaba punindo as pessoas tão severamente assim. Mas como nós iremos, então, corrigir isso da melhor maneira possível? De uma forma muito simples. Entendendo quais são as principais faltas de disciplinas que a gente pode ter. Primeiro, vamos entender para que a gente possa saber como combater cada uma delas, caso você já tenha sofrido. A primeira disciplina de todas é a disciplina financeira. Essa disciplina é bem difícil de ser combatida. Por quê? Porque a gente está com emoção muito à flor da pele. Então quais são as possíveis causas da disciplina financeira? Ganhar de manhã, por exemplo, devolver lucro, não respeitar principalmente gerenciamento de risco, não seguir o gerenciamento de risco. E é aí que as coisas acontecem. Então essa disciplina financeira, a melhor forma que você pode tratar ela é da seguinte maneira. Deixa na sua conta só o que você pode arriscar por dia. Pronto! Pronto! Você se limitou a perder 100? Deixa só 100 na conta. Ah, Edu, mas eu preciso de mais um pouquinho para operar. Mais margem, que foi o que a gente falou lá no nosso primeiro vídeo da nossa série, sobre gerenciamento de risco. Mas para forçar a disciplina financeira, deixa só isso. Vai começar um novo dia, teve um bom ganho, nossa Edu, tive um ótimo ganho, tive um lucrão ontem. Saca esse lucro, porque quando a gente não saca um lucro, né, e a gente, por exemplo, eu tenho 500 dólares na conta, tive um ótimo lucro, fui para 800. A primeira coisa que a nossa mente nos sabota, ela fala, ah, você pode perder 300, então. Se você tem 500, ganhou 300, você pode perder 300, vai voltar para o zero. Você não pode perder nada, cara, você não pode perder absolutamente nada, você já ganhou, ele é seu. E isso acontece, nossa mente nos sabota. Então, quando você vai e parte do princípio de fazer os seus saques, né, dentro das suas operações de forma regular, a cada semana, a cada 20 dias, né, ou todo mês, você sempre vai estar vendo o mesmo valor e vai conseguir respeitar a sua disciplina financeira. Então, você não vai conseguir se burlar. Ah, você estipulou 100 reais por dia de perda. Só tem 100, você vai perder só os 100. Então, basicamente, é assim, imagina que você se pôs a fazer dieta. Ah, eu vou comer X, Y e Z por dia. Se você for no mercado e comprar X, Y e Z, abrir o armário morrendo de fome, só tiver X, Y, Z, vai comer o quê? X, Y ou Z. Você não tem alternativa. E é isso que eu tô te tirando. Eu tô tirando a possibilidade de operar o completamente, o que é completamente o oposto do que as corretoras fazem. Corretora te dá margem. Corretora quer te ver clicando. Corretora quer te ver na adrenalina. Corretora quer ver o bicho pegando fogo. Ah, utiliza renda fixa pra fazer day trade. Toma mais margem. Toma seu cheque especial pra operar. Por quê? Porque quer ver lenha na fogueira, quer ver clique, quer ver cliente clicando, quer ver cliente clicando. Mas quando você limita as suas operações, você não tem o que fazer, você não tem pra onde correr. Então, a primeira coisa é a disciplina financeira, que essa é a melhor forma de conseguir combatê-la. A próxima é a disciplina de horário, que é você estipular um horário e cumprir. Quantas vezes você já não ganhou de manhã e perdeu de tarde? Ou ganhou em cinco minutos, continuou operando e devolveu tudo. Quantas vezes isso já não aconteceu aí com vocês? Provavelmente várias vezes e até acontece até hoje. Por quê? Porque quando você não coloca a disciplina de horário pra suas operações, você fica muito ao léu. E o mercado, ele acontece de nove às dezessete. Existe o mercado asiático, de vinte e duas às vinte e três. Existe o mercado europeu, de quatro da manhã às seis da manhã. Então, tem muita janela operacional pra que você fuja de algo que você combinou e algo que você se dispôs a fazer. Então, você fica muito solto. Não dá pra gente seguir nesse formato. Você vai ter que estipular um horário operacional no máximo, aqui vai um outro ponto, duas horas por dia. Não quero que você passe mais de duas horas operando, porque todo mundo que passa mais de duas horas operando, na grande maioria das vezes, apenas piora o seu resultado. Então, imagina que você tem aqui, ó, isso é comprovado, tá? Isso eu já fiz um estudo com mais de duzentos alunos e todos eles, ao longo prazo, depois das primeiras duas horas, eles não melhoraram o resultado. Pelo contrário, eles pioraram o resultado deles. Em alguns dias, eles melhoraram, mas no longo prazo, pegamos uma amostragem de seis meses, e todos eles pioraram. Por quê? A sua melhor atenção, o seu melhor momento, a sua mente limpa, tá sempre no início, quando você senta pra operar. Porque a cada nova operação que você faz, um novo sentimento entra dentro de você. Então, você tá zerado, não fez trade nenhum. Primeiro trade vencedor, ganhou, pá, pum, acertei. Pro segundo, você já vai com a confiança muito grande, acertou de novo, pro terceiro, o ego já tá lá em cima. Ou começou perdendo, já tá triste, já tá puto, tá nervoso, quer recuperar. E a cada novo trade vem um novo sentimento. Mais sentimento dentro da sua cabeça, maior a probabilidade de fazer a bobagem e ter uma perda muito grande. Então, se deu uma janela, Edu, mas aí atingiu o meu horário operacional, o que eu faço? Encerra o seu dia. Aprenda a parar. Eu sei que isso é muito difícil, eu sei que isso é muito doloroso, eu sei que talvez você não aguente. Mas aprenda a encerrar. Aprenda a parar e ponto final. Estipulou que você vai operar de 9 às 11, de 10 às 11, de meio-dia a 1, de meio-dia às 3, enfim. As duas horas, as duas horas de janela operacional, você define. Mas quando acabar e der o seu horário, clica no X, encerra, fecha a conta, passa a régua e tá tudo bem. Porque se você não fizer isto, você vai abrir brecha pra que você continue operando e piore os seus resultados. Então, esse no início, assim como a disciplina da próxima que a gente vai ver, no início ela tem que ser forçada, você tem que forçar a parar, forçar a parar até o dia que se torna normal e vire um hábito. Porque a próxima disciplina que mais mata o trader é a disciplina número de operação. Que junto com ela é a disciplina qualidade de operação. Elas andam praticamente juntas. O que elas querem dizer? Primeiro, número de operação. Muitas pessoas estipulam e quando vêm fazem 3, 4, 5, 10, 15, 20 operações no dia, quando na verdade com 3 já estaria bom. E a disciplina da qualidade da operação é em querer forçar um trade e não esperar o melhor momento pra uma boa operação. Por quê? Porque elas acham que tem que acontecer clique todos os dias. Então, quando ela vai e dá o primeiro clique, que ganha, que perde, que liga aquele gatilho que a gente falou ali atrás, ela começa a entrar num loop aonde ela quer a próxima operação. Eu quero o próximo trade, eu quero a próxima operação. Eu tenho que fazer o próximo trade, eu tô perdendo, eu tenho que recuperar, eu tô ganhando, eu quero ganhar mais, eu tô no 0 a 0, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o limite de operações, ele é extrapolado sempre com aquele sentimento de mais um, mais um, mais um, mais um, mais umzinho só. Existe um outro aspecto aqui atrás que agora não vem ao caso, mas existe um outro motivo pelo qual isso acontece com as pessoas aí dentro do mercado. Mas isso agora não vem ao caso aí pra gente, tá bom? Então, quando você cumpre e coloca uma disciplina, exemplo, eu vou fazer no máximo 4 operações por dia. Pronto. No início isso pode ser muito difícil, isso pode parecer pouco, mas vocês vão ver que no longo prazo isso é mais do que suficiente pra que você tenha um ótimo resultado dentro do mercado. E quando você estipula qualidade de operação, que você pega a sua técnica, eu não sei qual você utiliza, eu utilizo o Price Action, e fala, eu vou comprar quando? Tendência, retorno, média, candle, espaço. Pronto. Quando você colocar as suas regras do motivo da entrada e escrever bem grande, todas as vezes antes de entrar em uma operação, faça um checklistzinho, vê se tá cumprindo os 3, 4 requisitos que você colocou no papel, veja se realmente estão bem, ó, eu realmente tô cumprindo esses requisitos, X, Y, Z, X, Y, Z, tô, ótimo, então maravilha. Se eu cumprir esses 4 requisitos, eu posso entrar, eu tenho o número de operações, tá no meu horário e tá no meu financeiro, acabou forçando, aqui vem um ponto que eu quero falar com vocês, no início, tudo isso vai ter que ser forçado, porque toda a disciplina, ela é construída, ela não vem pronta de fábrica. Então, quando você começar a se limitar a 4 operações e não extrapolar, assim como volta a fita, assim como uma dieta, você come chocolate, bolo, doce, quantidades enormes de comida, quando vem um nutricionista e fala, olha, você vai ter que comer 200 calorias, sei lá, 2 mil calorias, quando te dão e impõe esse limite, bicho, chega na hora do almoço, você já tá tremendo, chega na hora do jantar, você quer comer o mundo, mas isso é só no início, isso é no primeiro momento. Passou uma, duas, três semanas, seu corpo começa a acostumar com isso. No mercado é a mesma coisa, mas como é um ambiente feito para indisciplina, você tem o dinheiro que você quiser pra operar, só para quando acaba, você pode operar de 9 às 18, 22, enfim, você pode fazer quantas operações você quiser, ninguém te limita, ninguém te para, você não precisa medir qualidade de operação. Então, quando você vê, você tá num ambiente completamente, então se você, mais ou menos você tentando fazer dieta, num ambiente onde tem tudo pra comer, tudo à vontade, tudo do jeito que você quiser, você tá querendo emagrecer, não tem exercício físico no lugar, você tá num ambiente errado. Só que no mercado a gente não pode mudar de ambiente, o que a gente pode fazer é começar a forçar essa disciplina. Então, quando você vira pra mim e fala, ah, Edu, mas eu fui indisciplinado. Pois é, mas aprende com a sua indisciplina e comece a ser disciplinado, basicamente, colocando essas quatro disciplinas no seu operacional. Financeira, deixando na conta só o que você pode. Horário, estipulando o seu horário, chegando nele, você finaliza e não abre mais o mercado, independente do que aconteça no primeiro momento. Porque daqui a um ano, dois, quando você ganhar consistência, eu operei hoje na parte da manhã e ganhei dinheiro pra caramba, e hoje é uma super quarta, o qual tem muitas notícias na parte da tarde, tem muita volatilidade, eu vou tentar mais um tradezinho, talvez você possa fazer isso daqui a um, dois anos, quando a sua consistência chegar. Mas hoje, não. Depois, disciplina, número de operações, se limite, coloque um número, quantas operações, 3, 4, 5, atingiu esse número, encerra, fecha. Ah, mas se eu fizesse só mais uma, aquela última que eu não fiz foi a que me deixou positivo? Não é, foi essa última aí agora que te levava sempre o seu dinheiro e que ativava o seu gatilho pra que você fizesse mais 30, 40, 50, e te pendisse, e te impede de chegar à consistência. E a quarta disciplina, qualidade de operações, faça um checklist do que você precisa pra entrar naquela operação e não entre se não estiver cumprindo todos os requisitos. Ah, mas faltou só um, não entre. Ah, mas faltou só um, não entre. E você vai ver que muito mais gostoso do que operar é ganhar dinheiro fazendo a coisa certa e começando a ser uma pessoa disciplinada, porque é dessa forma que você vai ganhando mais segurança em você mesmo pra que você comece a operar cada vez mais pesado, cada vez maior e ganhando cada vez mais dinheiro dentro do mercado financeiro. Então, assista esse vídeo, coloque, e a partir de hoje comece a ser um trader disciplinado e você verá que os seus resultados irão melhorar de forma exponencial dentro do mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe aí nos grupos dos seus amigos, o qual estão tentando, mas sempre sofrem com a tal da indisciplina, e a gente se vê então em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus! um grande abraço a todos e fiquem com Deus! Um grande abraço a todos e fiquem com Deus! Obrigado.